Pedreiras De povo forte e gentil Assim é minha pedreira As armas dela, princesa do Brasil Assim é minha pedreira As armas dela, princesa do Brasil A ponte e o rio São parte dela Como o santo e o santuário Um velho novo formando Um belo e lindo cenário Parabéns minha princesa Na festa no centenário Parabéns minha princesa Pelo seu aniversário Terra de cantos e encantos Bêncio de arte e cultura Da pecuária e agricultura De povo forte e gentil Assim é minha pedreira As armas dela, princesa do Brasil Assim é minha pedreira As armas dela, princesa do Brasil A ponte e o rio São parte dela Como o santo e o santuário Um velho novo formando Um belo e lindo cenário Parabéns minha princesa Na festa no centenário Parabéns minha princesa Pelo seu aniversário Parabéns minha princesa Na festa no centenário Na festa no centenário Parabéns minha princesa Pelo seu aniversário Parabéns minha princesa Amém.